Mara! Chega a arrepiar, né? Aham! Tá escutando que foi barulho dessa marca? Tô escutando. Agora é assustador, cara. Olha aí essa casa, Thaís. Que sinistro, ó. Cheio de mato, mano. Cuidado. Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. E hoje está eu e a Thaís. Estamos aqui em uma lenda nova trazendo pra vocês. Galera, a gente veio fazer uma exploração nessa casa mais cedo. A gente gravou um vídeo que saiu no canal. E a gente ficou aqui pra fazer uma investigação. Agora deve ser mais ou menos umas 10, 10 e meia, né Thaís? É cedo ainda. É cedo. E a gente vai tentar entrar, passar o nosso aparelho, ver se detecta alguma presença. Porque é um local muito longe pra gente ir embora e voltar outro dia, né Thaís? Então a gente aproveitou e ficou até agora pra entrar lá dentro e tentar fazer uma investigação. Ver se detecta alguma presença. Pra um dia nós irmos mais preparados com a equipe e investigar mesmo, né Thaís? Isso mesmo, né Thaís? E qual que é a história dessa casa, dessa lenda nova? Aqui, pessoal, nós estamos na casa do maçônico. Uma lenda nova aí, cara. E aqui tem uma história bem sinistra. Só que esse maçônico, ele não era qualquer maçônico não. Ele era um dos líderes da maçonaria. Diz que ele era um desses líderes. Eu não sei como funciona a maçonaria, como funciona maçônico. Mas foi isso que foi me passado. Que ele era um dos líderes da maçonaria. E ele tinha uma doença, esse cara. Ele tinha câncer e acabou falecendo dentro da casa dele. Depois de um tempo, ele começou a aparecer pra esposa dele. E falava pra ela, pega a chave. Diz que ele aparecia em sonho pra ela. E falava pra ela, pega a chave. E ela pegou e ficou ficando com medo. Ela não sabia que chave é essa. Falou pra família, falou pra amigos. Virou um maior comentário. Muita gente veio na casa, porque ela abandonou. Pra saquear e tentar encontrar dinheiro. Tentar encontrar ouro. Essas coisas. Porque existe o boato também que ele roubava. Tinha coisa de valores na casa. Sim, tem outros boatos aí que ele roubava as pessoas. Tinha outros que ele... Outra história também que ele era giota. Ai, peraí. O que? Bicho. Nossa senhora, não é louco. Tá. Então tem muitos relatos aqui no local. Mas o mais conhecido como a... Ele era o maçônico. E ele aparecia pra esposa dele. Falando pra ela pegar essa chave. Só que nem ela sabe que chave é essa. Então vamos tentar fazer uma investigação. Tentar ver se realmente o local é assombrado. Tentar se comunicar. Demorou, Thaís? Não, não. Se der alguma presença natural no nosso K2. Isso aí. Galera, desce o dedo do like. Se inscreve no canal. E bora pra mais uma história de terror. Cara, essa casa é muito sinistra, né Thaís? Muito, amor. Pessoal, a gente tava... E ela fica no alto, você tá vendo? Sim, a gente tava contando a história dessa casa. A Thaís levou até uma picada... No meu braço aqui. De abelha no braço. Pôs a blusa ali. Tomar cuidado, hein, amor. E tá calor, cara. Só põe a blusa por causa de abelha mesmo. Sim. Cara, essa casa é sinistra. Ah, tem um muro aqui, amor, ó. Cada mata não dá pra ver. É. Galera, e a casa fica em volta aqui, ó. De uma mata aqui, ó. Em volta de tudo. Cara, e nós ficamos dentro do carro, velho, né Thaís? Escutou? Opa. Você escutou? Escutei. As abelhas ali, hein, Thaís? Aqui, ó. Oi? Olha aqui, olha aqui. Nossa. Licença. Opa. Oi, tem um passarinho aqui, Thaís. Será que foi ele que fez barulho? Opa. 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 Se escutou? Sim. Posso lembrar o bach oficina louçada, amor? É um beija-flor, amor. Ó. Parece que tá vindo meio contra traca. Ele está nervoso. Quer que a gente saia de dentro? Parece que tá avisando nós, Thaís. Olha lá, amor. Cuidado. Ele tá avisando nós, quer que nós sai pra fora? Tiago do céu. E agora? Amor, e agora? Esse passarinho? Eu não sei, cara. Ele não quer que a gente entre na casa. Parece que tá avisando. Você acha melhor sair? Eu preciso ver o que tá acontecendo ali. Calma, amiguinho. Calma, calma, calma. Parece que ele quer ajudar a gente a falar alguma coisa. Eu não... Veio daqui, não veio esse barulho? Então, parece que veio do banheiro, mas do que? Ele tá barrando nós, Thais. Quer falar alguma coisa, amiguinho? Caraca, o que foi isso? Ele não quer que entre pra lá, Thais? Não, amor. Amor, isso é um sinal? Maçônico? O que foi? Andou aqui, ó. Andou? Andou. Amor, andou aqui. Amor, eu escutei andando aqui, ó. Amor, meu Deus. Amor. 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 Oi? Ele está querendo falar alguma coisa para nós. Massone! Você está aqui? Calma, amiguinho. Nossa senhora, Thaís. Olha aqui. Meu Deus, Thiago. Ele está avisando, Thaís. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver presença sobrenatural aqui, Maçônicos, se for você, acende o educador aqui de novo. O que é isso? Thaís, esse passarinho está avisando mais alguma coisa. Tá, amor. Ele está querendo nos ajudar. Não sei de qual maneira. Cara, eu acho que foi o portão. O quê? As abelhas, as abelhas, as abelhas. Estão vindo, estão vindo. Meu Deus, Thiago. Oi? Nossa senhora. Ai, Senhor. Thaís, o céu, e agora, cara? Eu não sei, amor. O que a gente faz? O que a gente faz? Maçônia. Mano, eu estou achando muito estranho esse passarinho. Ele não deixa nós andar aqui, cara. Sai dessa casa, sai, 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 sai. Tiago do céu. Olha lá, amor. Amor do céu. O que está acontecendo nessa casa? Eu não sei, cara. O passarinho tirou nós lá dentro. O passarinho veio para fora com nós. Eu vou embora, cara. Tiago do céu. Que misericórdia. Que misericórdia. Eu vou lá. Calma, amor, calma. Cuidado. Cuidado, amor. O que foi? O que foi? A bilha, cara. Ai, meu Deus. Ai, merda. Ai, olha aqui. Ai, Tiago. Ai, cara. Fica de olho nessa porta aí. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Do céu. Cuidado. Aí ela explodiu. Tiago do céu. Cuidado, Thaís. Você está bem? Estou. Eu quero ver onde o passarinho foi. Amor do céu. Thaís, cuidado, Thaís. Dá a volta. Dá a volta. Caraca. Amor, cuidado. Olha isso aí. Olha lá. Está cheio de abelha ali embaixo, Thaís. Foi ele que picou eu. Cuidado, amor. Está mesmo. Ai, cara. Está queimando. Amor do céu. As abelhas saíram tudo, amor. As manifestações, Thaís. E o passarinho estava avisando nós. E o passarinho estava avisando nós, amor. Que alguma coisa ia acontecer de ruim. Cara, eu nunca vi isso. Amor, é melhor a gente sair daqui, cara. Você é alérgico à abelha daqui a pouco. Você vai ver que vai acontecer. Está queimando, cara. Está queimando. Está queimando. Você viu, cara? Eu vi uma aparição ali. Aham. Eu vi alguma coisa ali, cara. Era um homem. Nossa, está queimando. Meu braço está... Meu braço está doendo, mas você é alérgico. Escuta. O passarinho tinha entrado aí, ó. Está escutando? Sim. O passarinho tinha entrado dentro desse cômodo. Ó. Fica de olho aqui. Eu vou tentar entrar aqui para ver. Não entra nessa casa, hein. Cuidado, amor. Maçônico? Espírito que estiver aqui, ó. A gente já vai embora, tá? Passarinho? A gente não veio aqui para fazer mal, não. Não dá não, Tênis. Caraca, Thiago. Ai, cara. Sinistro, hein. Ó. Cara do céu. Não tem como entrar nessa casa. Está ouvindo? Estou. Thiago e as abelhas estão voando tudo lá, ó. É por isso. O passarinho estava avisando nós, Tênis. Vamos sair daqui. Ó. Tênis, vai para o carro, Tênis. Não dá. Ó. Você está maluco, velho. Está repreendido em nome de Jesus, cara. Boa, Tênis. Tá Qu Eduardo. Ai, cara. Mais uma v pergi pra dois anos atrás... ...más na vida três horas de sbalagem. Nequei. P Ás школ��� HUGO Ambiente tr 목 tranco. Não dá pra trás. Ovo apertação. Melhor BRA о 1782. Absolutão da cidade. Ovo aperteiço que está ensinando os lugares.